Uma pessoa que você ama muito, fez isso na noite de ontem, sexta-feira, você não estava lá, você não viu, mas essa pessoa falou e usou o teu nome em uma conversa, escuta com atenção o que o profeta vai te falar aqui agora, hoje é sábado, dia 27 de janeiro, sábado 27 de janeiro e alguém que você ama muito, fez isso ontem à noite envolvendo o teu nome e você não ficou sabendo, ô glória, coloca o seu nome aqui nos comentários que eu vou orar por você, eu vou orar pela tua casa, pela tua vida, pela tua família, aproveita, fortalece aqui o conteúdo do profeta, clicando no coração, dando uma estrela, um mimo presente, o Senhor lhe multiplicará, lhe triplicará aquilo que você fizer por mim, tem uma pessoa que entrou nessa revelação, que você é muito amado por alguém, tem uma pessoa que na noite de ontem, essa pessoa ela se viu na obrigação de entrar em um propósito de oração pela tua vida, você não ficou sabendo, ninguém te contou, você não viu, ninguém viu, mas Deus viu, e não só viu, como também ouviu a oração que foi feita por você, tem uma pessoa que sabe da tua necessidade, sabe da tua realidade, sabe que você está passando por um momento delicado, e essa pessoa colocou-se de joelho, em intercessão por você, ela foi orar por você, ela foi orar pela tua casa, ela aclamou a Deus suplicando um milagre, pois ela sabe que nessa altura de campeonato, é só você e Deus, meu Deus, é muito forte, tem alguém que clamou ao grande Deus, suplicou ao grande El Shaddai, dizendo, Senhor, visita a minha amiga, visita o meu amigo, visita essa pessoa a qual eu amo, pois ela precisa de um milagre, ela precisa de um milagre, que é sobre a lavar a sua, e o Senhor ouviu a tua oração, o grande Deus ouviu o teu clamor, e papai manda eu te dizer, que ele vai entrar com providência, provisão, ele vai entrar com as portas abertas ao teu favor, e o que estava para dar errado, o que estava travado, bloqueado, o Senhor abrirá as portas do céu, manifestará dupla honra, e o nome do Senhor será glorificado, toma posse em nome de Jesus.